Milhares de pessoas estiveram na Praça Central de Santa Cruz das Palmeiras no último dia 12 de outubro para aproveitar o Dia das Crianças. O evento foi idealizado pelo Departamento de Cultura e Lazer da cidade e da Prefeitura Municipal e teve várias atrações, entre elas pintura de rosto, danças, brinquedos infantis, pula-pula, escorregador, artesanato e até um trenzinho que passeou pela cidade tudo gratuitamente. Na área da alimentação, algumas instituições montaram barracas para arrecadar dinheiro, mas para quem não foi preparado, foi servido água, algodão doce e até pipoca de graça. Ao redor do local onde estava acontecendo a dança, a praça ficou lotada. Já no local das pinturas, filas imensas se formaram e crianças de todas as idades puderam aproveitar para pintar o rosto feito por profissionais e até mesmo por voluntários que se arriscaram a fazer uma boa pintura. Como é bom, como é bom, como é ser feliz com o coleção, brincadeira de criança, como é bom, como é bom, como é bom, como é ser feliz com o coleção. Vamos juntinho, tamo! Acorda criança, não tá na hora da gente brincar, opa! Brincadeira de criança, que me cola e me pique, tá, 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 tá! Eu só brincadeira de bebê, que me poteu a maraninha pra quem gosta de pular! Aquela brincadeira de beijar! Essa! 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 Não! Essa! Não quer, não quer, não quer! Essa! Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, como é bom, guarda ainda na lembrança, como é bom, como é bom, faz amor e esperança, como é bom, como é bom, como é bom, como é ser feliz com o coleção. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, como é bom, como é ser feliz com o coleção, brincadeira de criança, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom, faz amor e esperança, como é bom, como é bom, como é ser feliz com o coleção. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, faz amor e esperança, como é bom, como é ser feliz com o coleção.